Olá galera do canal Outbikers Brasil, para quem ainda não é inscrito, por favor se inscreva no botãozinho vermelho lá, deixa seu like, seu joinha também que ajuda o canal, né, para que possa ser divulgado, mas hoje o vídeo vai ser bem diferente, vou falar um pouco sobre os anos 70, para quem viveu os anos 70, tem algumas coisas que talvez a galera mais da antiga vai se lembrar, bom, como eu sou a filha mais caçula, a caçula da família, eu fui a última a receber essa lapiseira, engraçado né, mas antigamente as pessoas passavam de um filho para o outro, exatamente, inclusive a roupa né, você usava a roupa de todo mundo né, era mais nova, então eu tinha que usar do meu irmão, que depois passava para minha irmã e aí para mim né, e assim foi, bom, essa lapiseira aqui na verdade a ponta dela, a ponta dela era de metal, mas como ela é uma lapiseira que tem mais de 40 anos, ela já inoxidou, apesar de que ela tá até bem conservada, a ponta dela, ela era uma ponta flexível, então ela entupiu e eu acabei depois aproveitando uma ponta de uma outra lapiseira, para que não botasse fora, porque ela funciona até hoje, mas só para vocês verem como eu era espertinha já naquela época, quando eu era criança, para convencer a minha mãe, para eu passar de ano, eu chantageava minha mãe, olha só como é que eu era, um terrorzinho né, e a minha chantagem era o seguinte, para eu passar de ano, eu tinha que ganhar algum presente, e o presente que eu tinha que ganhar era alguma coisa, mas na época que a gente dos anos já 80, eram coisas muito simples, bem simples, eu lembro que, para passar de ano, para que eu estudasse, porque a professora disse, ah, a Nível não tá se esforçando, ela não tá nem interessada nos estudos, a minha mãe sabia que ela tinha que me chantagear também né, e foi aí que começou o negócio, eu disse, se você passar de ano, você vai ganhar tal coisa, ela me dava umas opções, tudo barato, quer dizer, na época não era tão barato até, porque uma calculadora, por exemplo, na época, uma Sharp, acho que era Sharp, tem gente que ainda tem, mas a minha infelizmente durou muitos anos, quer dizer, infelizmente durou muitos anos, mas depois vazou a pilha e infelizmente acabou de estragar, mas eu ganhei uma Sharp, e eu sei que a minha mãe pagou parcelado, porque não era barato não, um dos últimos presentes que eu ganhei, eu acho que eu já estava no ensino fundamental, foi uma caneta, é, foi uma caneta, é, foi uma caneta, gente, mas ela tem o meu nome gravado nela, então, eu tenho ela até hoje, uma caneta que vai refil, né, essa aqui tem que trocar refil, já foi trocado várias vezes, ela é uma caneta muito boa, da Compactor, não ganho nada fazendo propaganda, mas estou falando, porque é uma marca boa, e ela está comigo há muitos anos, e está em ótimo estado de conservação, porque é uma coisa que era boa, realmente qualidade, não é aquelas coisas que vêm da China, sei lá de onde, mas eu lembro também, que um certo tempo, eu ganhei uma outra calculadora, que eu não lembro mais de quem, e ela era científica, nunca fiz uso da calculadora científica, para falar a verdade, eu só utilizava a parte normal dela, e essa aqui falta colocar pilha, né, porque eu acho que ela ainda funciona, mas eu nunca fiz uso da parte científica, eu sempre fazia tudo, todos os cálculos manuais mesmo, não usava a calculadora para isso, e é bem antiga, ela é um, parece um, uma caixinha, eu até botei na época, o adesivo de, o sonho de consumo que eu tinha, uma Harley Davidson, impossível, mas eu era chantageista, e a minha mãe sabia muito bem, para que eu não pegasse recuperação e outras coisas, ela tinha que se apressar, porque senão a menina aqui, não fazia as coisas direito mesmo, porque eu sempre queria ganhar uma bike, mas eu nunca ganhei uma bike, para falar a verdade, e esse era o meu objetivo, eu queria uma bicicleta, gente, olha só, eu queria uma bicicleta desde pequenininha, por isso que eu sou tão fissurada por bike, gente, desde criança, eu acho que eu já nasci para isso, e não tinha jeito, sempre, quando eu ficava doente, muito doente, eu chantageava a minha mãe, dizia que eu só deixava fazer a injeção se eu ia ganhar bicicleta, e a minha mãe falava às vezes, tu vai ganhar bicicleta, levava a injeção e eu não ganhava, e aí não funcionou mais a chantagem da minha mãe, e não teve Cristo para fazer a injeção em mim, o que que acontecia? Era três enfermeiros em cima de mim, ou até três brigadianos em cima de mim, me amassando para conseguir fazer as injeções, eu não sei qual é o nome dessa injeção, mas ela era muito doída, ficava umas bolas, Mary, você sabe mais ou menos, é um líquido branco, é penicilino ou bencetacil, não sei qual é, só sei que é um líquido branco, porque fazia uma mistura, mas aquilo lá doía muito, gente, eu ia falar um palavrão agora, mas doía demais da conta, e eu, a chantagem era, ah, bike, eu sempre ficava doente, eu estava cada semana quase no médico, não tinha Cristo, porque eu, quando você via, eu estava brincando lá na valeta, no pocinho de água, brincando lá com girinos, sempre brincando com girininho lá, que eu era sapinho depois, era automático, e o que acontecia? infecção de garganta, e aí era automático de eu ganhar muita febre, não conseguia me alimentar mais, e o que acontecia? Minha mãe tinha que me levar para o atendimento, para o hospital, para o posto de saúde, enfim, que tivesse aberto, e naquela época não era SUS, era INAMS, a gente tinha que pagar isso aí por ano, né? Quem é da época dos anos 70 adiante, acho que foi pelos anos 80 por aí que surgiu o INAMS, então era isso aí, só que aí mesmo assim a gente tinha que pagar uma parte da consulta ainda, e comprar toda a medicação naquela época, então os custos com meus tratamentos eram altos, além de ter nascido já com problema de pulmão e intestino, tinha ainda esse problema de sempre ter infecção, era certo, minha mãe sempre sabia, não tinha jeito, não comia, ficava com as bochechinhas tudo vermelha, 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 suando, febre, e febre alta, muito alta mesmo. Bom, isso é só para falar para vocês como eu era chantageista para conseguir, para passar de ano bastava um presentinho, gente, hoje em dia as crianças não se contentam mais em ganhar uma caneta, hoje em dia as crianças querem um notebook, querem um playstation, querem um xbox, enfim, um notebook, um iphone, enfim, na minha época pelo menos era mais em conta. Tá aí galera, um pouquinho da minha vida, das minhas travessuras do passado. Tchau. Tchau.